Fala galera, beleza? Seguinte, só falo uma coisa, hoje é dia de completar o time épico barra showtime. Sim, se tava faltando no lateral esquerdo, hoje temos a oportunidade com ele. Isso mesmo, Roberto Carlos, simplesmente o maior. É, Real Madrid, vem comigo porque hoje temos a opção, quer dizer, temos a chance de tirar Roberto Carlos, só bora. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior, de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicP, Mercado Pago. Clique em apenas o link que estará disponível na descrição, todos os grupos terão as mesmas contas postadas, por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar o meu catálogo, também vai estar disponível na descrição, é só clicar no link para negociar diretamente comigo. Tá iniciando o meu futebol agora, já que eu tenho um time bacana, sem fazer essa loucura que eu tô fazendo agora, pegar moedas, gastar, não tem ideia se vai tirar alguém? Mano, link na descrição e você vai falar com o PV. O cara já tem várias contas top e uma vai encaixar direitinho no seu estilo de jogo. Beleza? É isso. Vamos fechar o plano de jogo e esse é meu time. Já tenho, mano, praticamente um time todo de épico barra showtime. Se eu montar direitinho dá pra concluir. E agora que eu tirei um goleiro, quer dizer, a Konami deu um goleiro épico, eu tenho a oportunidade de completar o time com um lateral. E é isso que a gente vai tentar hoje, tranquilo? Então é isso. Vamos voltar aqui. Vamos voltar e comprar o quê? Moedas e futebol, filho. Eu não tenho... Quer dizer, eu tenho apenas 80. Então a gente vai ali, ó, comprar moedas e futebol. No caso, filho, vou pegar ali 3.250. E a gente vai em busca do Roberto Carlos. Beleza? Então é isso. Vamos clicar aqui, ó. Pagamento concluído. Tranquilo. É isso. Beleza. 3.300. Dá pra gente rodar 33 vezes. Roberto Carlos, filhão. Cara, apareça na minha equipe. Só isso. Então é isso. Ó, além do Roberto Carlos, tem Fernando Torres e Wanderbach. Logo de primeiro. É isso. Vamos lá. Primeiro jogador. Já não é épico. Então vamos pular. Konami. São mais de 3.000 moedas e futebol, filho. Então não vai trollar muito. Beleza? Já foi, ó. Lateral esquerdo do Real Madrid atual. Mano, eu quero do passado, filho. Beleza? Goleiro. Nossa. Já veio assim, cara. Opa. Vou já gastar aqui, ó. 500.000 de GP pra gente adicionar slot. Mais 50, filho. É isso. Vamos continuar contratando. Sem moedas e futebol. E nada. Vamos ver aí. Mais um goleiro. Mano, vou tirar todos os goleiros daqui, filho. Se eu não me engano, esse Real B é um terceiro. O que que é isso? Ó, esse aqui. Rodando essa daqui, a gente já vai chegar a 10 tentativas nessa box. Beleza. As 10 tentativas, até o momento, não veio ninguém. Zagueiro. Fala nos comentários. Você, fez pecking open aqui? Tirou alguém? Que até o momento, ainda não veio nada. Camisa número 8. Beleza. Sem travante. Sem travante, camisa número 8, filho. Sem moedas e futebol. Nada. Avança. Camisa número 19. Pelo menos, aqui nessa box não tem destaque, filho. Então, só jogador épico. Isso é interessante porque lá na box de showtime, mano, dá uma estrolada nervosa, filho. Belezinha? Normal. Beleza. Ponta. O que que eu vou fazer? Mano, será que vale a pena a gente rodar uma vez de 10? Eu já fiz isso, cara. Me bateu arrependimento depois. Vamos lá. 100. Beleza. Ó, vou rodar aqui. Deixa eu ver. Vou rodar mais 3 vezes. Se a gente não tirar, a gente vai rodar uma de 10, tipo, de 900 moedas. Tranquilo? É isso. Bora. Nada. Por enquanto, não veio ninguém. Belezinha. Vamos lá. Vou rodar ali mais 200. Se não aparecer, a gente roda uma de 10. Bora lá. É isso. Vamos tratar. 100 moedas e futebol. Nada. Konami, Konami. Roberto Carlos, mano. A gente tirando o Roberto Carlos, já completa o time com Épico, beleza? É isso. 100. Nada. Não veio ninguém. Belezinha? Avança. Vamos pular. Agora chegou o momento. Tá. Ó, Alex Teles. Chegou o momento de rodar uma vez de 10. Eu rodei nessa opção apenas uma vez. E a gente não teve muita sorte. Vamos ver se a gente tira alguém agora. Belezinha? Vamos fechar aqui, ó. Cara. Bora. Uma vez, filho. Meu, ó. O que que eu tô fazendo? Bora. Tá aí. Nossa, mano. Meu Deus. O que que é isso, Konami? Camisa número 3. Olha só a galera que a gente tirou. Mano, praticamente... Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid. Meu parceiro. Aqui você gasta, filho. 10 tentativas assim, ó. Na lata. 100. Básico. Mais uma carta básica aí. Rapaz. Vamos lá. Nós temos 10. 10 tentativas. Konami não vai me trollar assim, hein, filho. Não vai me trollar dessa forma. Mais um contrato. Agora. Básico de novo. Mais um jogador básico. Vamos ver aí. Camisa número 1. Goleiro. Y. Goleiro. Mano. A gente vai... Ó. Antônio Lopes. A gente vai tirar todos os golos daqui, filho. Tô falando. Ó. 120 jogadores na box. A gente já tirou 30. Continuar. Básico. Básico, básico e básico. Vamos pular outra vez. 8 tentativas. Ha. Konami. Konami tá tentando me trollar, mano. Normal. Mais um básico. Jogador do River Plate. Mais 100 moedas. E futebol. Básico de novo. Camisa número 14. Contrata. Básico. Mais um básico. Camisa número 20. É o Bim Junior. Bim Junior, cara. Vamos lá. Vamos lá em cima. Voltando. Contratar. 5 tentativas ainda. Básico de novo. E Konami pra trollar, filho. Na moral. Aí gosta de uma trollada. Ainda tem mais 115 jogadores. Nada. Rapaz. Ciança fera. Tá aí. Vem beleza. 5 estrelas. 5 estrelas tá vindo. Só não tá vindo o jogador que a gente quer. Olha só. Já veio coladinho, filho. Ali, ó. Na galera dos épicos. Mas não vê o que a gente quer. Mais jogador básico. Vamos pular aqui outra vez. Já tem mais duas. Duas tentativas, filho. Que é isso, Konami? Qual é? Contratar? Nada. Meu parceiro, filho. Banza. As últimas 100 moedas em futebol, mano. As últimas 100. É isso. Contrata. 100. Travou. Foi tudo, filho. E não veio nada. Mais um jogador. Carta básica. Rapaz, Konami. Que que é isso? Olha só. Ainda sobrou 111 jogadores. E a gente não conseguiu tirar ninguém. Mano, quer saber? Eu vou parar por aqui. Mas eu vou voltar atrás do Roberto Carlos. Nem que a gente precise zerar essa box. Ele vai aparecer no nosso time, filho. Disso eu tenho certeza. Mano, ele não vai ficar aqui dentro, não, filho. Ele vai ficar lá de fora. Junto com a nossa equipe. Pode ter certeza. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, a gente volta. E quando a gente voltar, vai ser pra pegar o Roberto Carlos, filho. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo pegando o Roberto Carlos. Tamo junto. É isso. Valeu. Fui. Fui.